Teste de funcionamento desse equipamento de som automotivo da marca Pioneer, modelo DH2550UI, funções de sintonizador de rádio AM e FM, mais leitor de CD, MP3 e USB. Foi adicionado à sua função de entrada auxiliar um receptor para dispositivo Bluetooth. Neste vídeo, após a demonstração das suas funções, será exibido também como foi feita a instalação da placa Bluetooth. Vamos desligar a função DEMO. Pressiona o botão central por 3 segundos. Ele entra no menu. Este é o menu de configuração inicial. Este é o menu de configuração de System. No menu inicial temos o passo de busca da FM, do AM, MediWaves. A forma de saída RCA, que pode ser Rear em duas e Subwoofer em outras duas. Ou as duas com Sub, ou melhor, as quatro saídas com Sub, duas pares. Ou as quatro saídas de RCA com grave, médio e agudo. Nesta função, aqui só sai Subwoofer. Só as frequências baixas. Aqui sai Frequências Médias, Altas e Baixas. Retornando à função anterior. Passo de busca da FM. Nada disso se altera, é padrão. Retornando ao menu anterior. Menu System. Acerto da hora. Hora ou minuto. AM ou PM. 12 ou 24 horas. O AutoPi. De ligar ou ligar em entrada auxiliar. E o que mais interessa nesse momento é desligar o modo de demonstração. Vira o botão, bota em Cancela e dá Enter para confirmar. Desligando o rádio agora, Source. E ele não entrou a entrada neste modo de demonstração. Não saiu do modo de demonstração. Vamos de novo lá. Aperta três segundos. System. Demo Off. Yes. Confirma. Demo Off. Vamos para o rádio. Desligamos o rádio. Ele ficou no modo relógio. Apertou o botão Display. Saiu do modo relógio. E não está mais na função Demo. Rádio. Um toque rápido é de 1 em 1 MHz. Um toque prolongado. Busca automática. Entrando no menu, apertando o botão principal, pressionando três segundos. Emissoras. Função. BSM. Best Station Memories. Agora vai procurar as seis emissoras mais fortes da região e colocar em ordem de 1 a 6 nos botões da memória. Já foi selecionado? Já foi selecionado? De 90. Tanaco, casa e construção. Perdeu a luz. Tentando o botão principal, pressionando três segundos, 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 pressionando três segundos. A busca por músicas Selecionar e apertar Seleção de música no display O autor, o título e o tamanho também A busca por pasta A busca por faixa de MP3 Função auxiliar, onde está conectada a placa receptora de Bluetooth Vou fazer a busca Para o emparelhamento do Bluetooth A busca por faixa de MP3 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 Tchau, tchau Tchau Duas equalizações personalizadas 8 kHz agudo Medios Medio grande Tchau 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 Reforçador de grave médio agudo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse modelo também tem ondas curtas, que no Brasil quase ninguém usa. Tchau. 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 a saída de som do canal direito, saída de som do canal esquerdo, saira de som do canal esquerdo, terra das saídas de som, alimentação, 5 volts positivo, negativo 5 volts, pode ser conectado na alimentação o conector usb nos 5 volts do conector usb no chassi do rádio também pode ser ligado negativo havendo necessidade pode ser emendado um fiozinho aqui nessa antena essa é a antena do bluetooth para estender o alcance pode conectar um fio aqui e fazer um fiozinho tentar um alcance a marcha se bem que já tá calculado na frequência certa o tamanho certo e essa esse fidete no circuito impresso e esse é o conector para saída de fone de ouvido mas aqui nesses pontos aqui é a mesma conexão que tem aqui para sair de fone de ouvido e vai ser ligado na entrada auxiliar deste painel está a duma ante a dogue e o o o o o o o o precisamos descobrir nessa placa aonde é a entrada auxiliar a simplificar esse processo a gente pode engratar a frente destacável aqui na frente do aparelho a usar um conector p2 na entrada auxiliar frontal e medir a continuidade dos fios do conector para algum ponto daqui da placa onde ele vai estar conectado o canal direito canal esquerdo e também positivo de 5 volts que alimenta a placa que vem que vai vir daqui da o conector usb usamos um multímetro na escala de continuidade e d'odd Vamos lá. Vamos lá. Nessa posição fica mais fácil mostrar os fios na conexão aqui. Primeiro, nesse ponto aqui da placa tem o terra do conector P2. Depois nesse ponto aqui. No segundo, mais um canal. No primeiro, outro canal. Então tem o primeiro aqui um canal. O segundo, o outro canal. E o terra na placa. Nos três fios da entrada auxiliar, desses três pontos vai ser conectada a placa do aparelho na saída de som. A posição da placa eu ainda não decidi, mas provavelmente vai ser nessa posição. Bem próxima da frente do rádio, para poder ter uma melhor recepção do Bluetooth. Nossa etapa agora é só dar os fios na placa do receptor e depois na placa do rádio. Ainda está faltando o ponto de conexão de 5 volts. Esse vamos descobrir aqui através do próprio conector USB. É para descobrir também por pontos de alimentação de 5 volts na placa. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.